A CIDADE NO BRASIL 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 um guys my contractions have started being regular so i'm telling them this is the time they're lasting and this is the intervals they're still above 10 minutes you know how contractions are good but it's just like cramps for those who have never experienced some experience worse but for some it's just like cramps yeah so yeah i want to help clean up and then i clean up because any time time is reduced when you get to five minutes interval when we get to five minutes we go to the hospital yes we've decided we're just going to go where and we deliver the other yeah yeah exactly and then we maybe i guess then we commotion when the other area yeah because we're going to get to five minutes so we're going to get to five minutes we're going to get to five minutes so we're going to get to five minutes so guys we're re-stocking some stuff yeah i'm now packaging he wants to start putting the stickers yeah putting the labels i want to help but these are contractions in the budget they are leveraged it was shaisha we were getting them from our stockist we now have a stock in in the mentee so in case you go to stamwell for sake to just go to event yeah we'll put the number here and the details the shop number and all that and also i think he meant is also easily accessible than samuel yeah it is yeah so you can if you want to know what they are another treatment yeah so we're re-stocking some stuff i didn't think by the way i'll get here to today yeah so we knew that but then i managed to get to one week later and so we are re-stocking some shibata english so mclean is learning tangenezi shibata mclean was learning tangenezi shibata of which i'm halfway it's just weeping and they're leveraged also ready so 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? Ok O que é isso? 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 Olha! Olha! Enra, 3 dias de hoje, o Seu nome é chamado Zisha Mas eu sou outra aqui, o que você quer que o Seu nome? Como uma rechosa nós nos últimos 8 minutos 8 minutos? E as vezes não dá pra lá Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós recomendamos que você tenha o lixo para o hospital agora. Você pode ver se você tem o fato de tudo e o documento. Time allows you to show. Time allows you to take a shower and have a light meal. Continue timing your contractions. Arya. What? What are you doing? Good boss. If the hospital is far, better start right now. In addition to consulting. check off. Esse é o erro, ne? Accordate. Home. zen. Pelagü de manchas. Assim esforzou. Mancha toda a temperatura. Talvez. 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 Mas ainda era meu povo precisava ter ido e pensava, se mocha frente ao meu povo se��va Se você sabe quando for inteiro? Você sabe? Agora você observa que tinha Assim como morreria Eu mudoEPRetendo Ela fala assim Eu acho que você não vai ser responsável por isso. Eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço, eu vou te dar um abraço com as chicas. Alia, Ana Alia, Ana Oh, sorry baby Alia 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 Nós estamos chegando por cerca de 10 minutos Depois de cada 10 minutos Então, eu estou chegando por cerca de 9 minutos Baby, peça um papo Baby, peça um papo Again? Oi! Alia! Mas agora, meu papo... Ele se amou Não é uma contratação Você precisa de um papo? É uma contratação É uma contratação É uma contratação É uma contratação Mas não é tão difícil É uma coisa que você pode fazer Você só precisa de respirar Você precisa de respirar Você precisa de respirar Você precisa de respirar Alia? Como? Como? Estão conversando Ela tem mais 10 minutos Ela tem mais 10 minutos E aí que a O meu papo... Para que ele ganhasse minhas contratação Então... Às vezes, era 3º O meu papo Ele me disse a me ir para a Belém Senhor Agora eu preciso de ir Eu vou fazer As vezes... Mas foi muito capaz Por que? Coquilhas! Coquilhas! Meu Deus, meu amor! Ele é um sonho! Ele é um sonho! Ele é um sonho! Mãe! Ele é um sonho! Ele é um sonho! She wants to slay. Ela está bem pronto. Ela está muito preparada. Eu preciso de uma espada. Tentando fazer 5 minutos, o espírito. Eu deveria estar em hospital. Drá. Eu deveria estar em hospital. Apá, sanitize! Sanitize! O que você está fazendo? Você está sanitando? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso Eu estou fazendo isso O que você está fazendo? Eu não sei Você não sabe? Jo, ele está panicando Você não sabe? Não ? Não é cinto mesmo O que você está fazendo? Eu não sei Tô sendo vencedor Eu estava com a roupa, eu estava com a roupa Nesse jeito, eu estava com a roupa Não, eu estava com a roupa Onde estava você com a roupa? Porque você está com a roupa Eu estou vestindo a mesma dress que eu vesti quando eu estava vendendo antes Eu estou vestindo o meu dedo O que você está indo? Eu estou indo para aqui Você está indo? Você está indo para onde? Eu estou indo para Sosho Você está indo para Sosho? Sim Você está indo para Sosho? Eu estou indo para Sosho Você está indo para Sosho para trazer a minha irmã para casa? Sim Ela está indo para nós Minas contratações estão muito ligeiras Portanto, vamos voltar para o hospital Talvez talvez vamos para poder estar aqui Luz a gente está esperando Maybe we are hoping I can come back I don't want to stay in the hospital at night I don't know why we are having to go right now But we have to go because of the contractions And Jumitoto and Eza choker So we are going to be checked In case they say it's okay, I come home I will come running You go to the beach Slide to the beach Slide to the beach Yes, slide to the beach Babe Here comes my contractions But when the contractions come I don't want to go to the beach I will go to the beach But if I just relax I'm very fine And my tummy looks Has a very weird shape right now My sister was massaging my tummy Our boat is here now But the whole time I haven't scored a record 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 You guys Guys What has passed me And we met We've got these We've been trying to eat And I've been eating And we've got to eat We've got to eat And we've got to eat How did you have to eat Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Você vê como frio eles estão Muito, muito perto Muito, muito perto Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Bem, as contractions reduzes Mais de 5 minutos Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu sou Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Me faz um pouco Dizendo um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Isso é tudo Você vai ficar normal Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco O que você é? Você tem um pouco? Velho Eu vou te dar um pouco Você vai pegar a contracção? Você vai pegar a contracção? Porque você vai pegar a contracção E você vai pegar a contracção? O que é isso? O que você vai no dia? No dia Você vai no hospital? Não, não! Você vai no hospital? Não, você vai no hospital Mas ela está meیا Você vai no hospital? Nada de tudo Tem a contracção? Porque ela vai no hospital Porque ela vai no hospital Você vai pegar a contracção? Mas ela não quer pegar a contracção? Pode pegar a contracção? Você vai pegar? Sim Nós estamos usando a balaãoção Você tem ele que pegar a contracção? O que é que eu esqueci? O que é que eu esqueci? Ou é que eu esqueci? Vamos ver... Não... 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 Não, não, não... 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 Mãe! Eu estou com uma pessoa que vai ficar aqui. Não tem até aqui. Por quê? Por quê? Para mim, eu vou ir para a casa. Mãe! Sim? Mãe! Tome. 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 O quewordia do filho, irmã? Querida. o quê? uniforme. Homure. Ein sonsos! stessoante! Mestre! Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eles não têm que ir e ir para o relágio Ah, não, não. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?